Meus amigos e amigas, no capítulo de hoje apresento para vocês essa maravilha criada com uma fruta nativa, uvaia. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos novamente amigos e amigas a Akioquite Channel, muito prazer. Eu sou o Puma Ricardo Fuensalira e hoje vamos continuar essa produção de vídeo com ingredientes brasileiros. Já foi apresentado a caipirinha de jabuticaba, talvez já foi apresentado o coctel com jabuticaba. E hoje vamos pular para uma outra frutinha típica brasileira. Diretamente aqui da Mata Atlântica temos aqui uvaia, ou uvaia também, depende aí de como se conhece. É uma pequena frutinha que parece, assemelha muito a um damasco e assemelha muito a um pêssego, né? Aqueles pêssegos de exportação, normalmente, pelo menos no meu país. A textura parece um mini pêssego, um mini durazno. Se você nos olha desde a Espanha, seria um albaricoque. Só para fazer a junção e tentar passar pelo que seria. Mas, essa frutinha tem um sabor bem diferente do que seria um pêssego, né? Acho fantástica. Felizmente, aqui na nossa agência temos o privilégio de ter três frutinhas, como vocês viram aí na entrada do vídeo. E, bom, apresentaremos um coctel, né? Vamos tornar isso aqui um bom coctel. E esse coctel vai seguir aí uma linha mais ou menos de um Collins, sabe? Então, bora para o preparo, né? Como vocês podem ver, a minha taça já está esfriando. Vamos posicionar só um pouquinho aqui para o lado. Beleza. E vamos colocar aqui uns seis. Esses aqui, dois são maiores. Três. Quatro. Cinco. E esse aqui é maior. A uvaia no meio tem uma... Tem uma semente, tá? Então, na hora de amassar a fruta, veja se você não vai ter uma semente muito grande, né? Às vezes tem semente pequena. Felizmente, aqui tem uma semente... Ó, deixa eu te mostrar aqui a semente só para... Caso você não conheça essa belezinha, tá? Uma sementinha aqui no meio. Então, bom, já temos aqui nossa uvaia amassada. Já conseguimos tirar bem a polpa dela. Não precisa tirar a semente antes, porque a gente vai fazer uma coagem dupla para servir esse nosso coctel. Meu, que frutinha cheirosa, gente. Se vocês têm nas suas casas, aproveitem de melhor maneira, que é fantástico, tá? Para esse coctel, vamos utilizar um xarope de mel. O uvaia já é levemente doce. Mais atringente do que doce, pelo menos, no meu paladar. Por isso, a gente vai aqui com 15 ml de xarope de mel. Aliás, já ensinamos esse xarope no canal, tá, gente? E vamos também utilizar aqui um whisky escocês. Vamos com 60 ml, tá? Será que vai dar? Vai dar. 60 ml de whisky escocês. O que vocês escolhem, viu? Caso as marcas queiram aparecer aqui no canal, serão muito bem-vindas. Então, simples, umas 6 uvaias, xarope de mel, whisky. Puma, calma aí, calma, calma. Para tudo, para, para. Puma, por que você não utilizou cachaça? Se estamos falando de uma fruta tipicamente brasileira, por que você não utilizou uma cachaça envelhecida? Alguns whiskies, alguns whiskies no mundo, tem leves toques de frutas secas. Muito parecido ao pêssego, muito parecido ao damasco, uva passa, por esse motivo ao meu ver que faz mais sentido nesse coquetel utilizar aí, na proposta desse coquetel, né? Tem muita, muito whisky tem nota de mel, viu? Xarope de mel. É assim que começa a se construir uma boa coquetelaria, viu? Pensando em cada ingrediente, em cada junção que pode chegar a concretizar no resultado de um bom coquetel. Beleza? Ah, Puma, não tenho whisky, posso utilizar uma cachaça envelhecida? Bye, e seja feliz, tá? Feito isso, vamos aqui incorporar Pedrinha Gigelo e já podemos ir a um nosso shake. Pronto, seria tampar a nossa coquetelaria. Pronto, cheio. Vou ter energia, viu? Isso morria sempre. Bom, temos aqui nossa taza, vamos tirar o excesso aqui de líquido da mesma, porque sempre que a gente coloca para resfriar, ele acaba soltando água, normal, um processo normal. E agora, com a ajuda de um strainer e uma peneira fina, já podemos servir. A uvaia tem uma textura um pouquinho mais dessa, então vai demorar um pouquinho para descer, tá? normal, não se assusta, ai meu deus, o meu coquetel não está descendo. Não, 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 não tem nada disso. E a cor que a gente consegue é bem, bem, bem bonita. Felizmente dessa vez desceu rápido, viu? Outra vez que eu fiz Demorou mais. Hop, 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 hop. E aqui temos basicamente aí uma uma versão de beline, né? Se vocês querem um pouquinho mais cítrico esse coquetel, talvez você encontre muito doce para o seu paladar a uvaia já é já tem uma astringência boa. Mas talvez aí se encaixaria muito bem com 10 ml de suco de limão taiti. Então fica essa escolha e essa opção para todos vocês. E vamos finalizar aqui com prosecco. Bolinha de prosecco aparecendo aqui. Prontinho. Vamos já pegar nossa bailarina misturar levemente e conseguimos assim um coquetel que parece ter aí a textura de um lindo beline que vai super, super bem nas nossas preparações, viu? E para finalizar nossa receita e dar um contraste aí de cores vamos pegar uma folhinha de hortelã que aliás acredito que já saiu o vídeo de como deixar sua hortelã bem bonita sempre, tá? Ó, só um talinho de hortelã e vamos também pegar um espetinho de uvaia, ó. Só para conseguir dar um contraste de cor que fica melhor na apresentação dos seus cócteis. E dessa maneira meus amigos e amigas é que vocês conseguem preparar um belo de um cócteis com uma fruta nativa do Brasil deixando ele muito mais requintado. Lembrem-se a opção de trocar por alguma cachaça é completamente válida vai apenas com seu paladar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita meus amigos e amigas não se esqueçam que podem nos acompanhar no Instagram e estamos também no Facebook já que vocês chegaram até aqui muito, muito obrigado por estar novamente conosco aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito por aqui. Amigos e amigas deixo para todos vocês um beijo um abraço virtual e nos vemos em breve em um próximo capítulo aqui no Cocktail Channel. Tchau!